Na voz de Vladimir Espinosa Sete anos de pastor Jacó servia a Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Um dia, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora se negada, sua pastora, como se não a tivera merecida, começa de servir outros sete anos dizendo. Mas servira, se não for apenas tão longo amor, tão curta a vida.